Os pagamentos são feitos conforme definido em calendário. Para os nascidos em julho, por exemplo, o prazo começou a contar no dia 26 do mês passado. Para os trabalhadores que fazem aniversário em agosto, no dia 16 deste mês. Mas para todos os beneficiários, o prazo final é de 30 de junho de 2019. O abono salarial é financiado por recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, que é vinculado ao Ministério do Trabalho, mas mantido principalmente pelas contribuições mensais de empresa e órgãos públicos. Ele é pago todos os anos aos trabalhadores que se enquadram nas regras do PIS-PASEP como complemento de renda. Para ter direito ao benefício, é necessário ter trabalhado formalmente durante pelo menos 30 dias no ano base. Neste caso, 2017, com renda mensal média de até dois salários mínimos. Além disso, é necessário estar inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos e ter tido seus dados declarados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais. Em Rondônia, foram identificados 186.620 participantes do abono salarial PIS-PASEP exercício de 2018 a 2019.